Já estamos na presença do Senhor, Senhor, eu não sou Deus e nós só temos que nos alegar nele. Nós começaremos por Jonas, para falarmos da importância do jejum. Não só para falarmos da importância do jejum, mas também para percebermos se é importante para nós e se o cristão deve fazer ou não, se é um dever, se é uma obrigação, ou nós podemos simplesmente nos sentir livres de o fazer ou não. Para que serve o jejum? O jejum serve para disciplinar o nosso corpo, experimentar a palavra de Deus durante o período do dia. Não estamos a falar do jejum para fazer regime, mas estamos a fazer falar do jejum para trazer Deus na nossa intimidade. O jejum serve para disciplinar os nossos desejos e as nossas vontades. Hoje estamos tanto que comer, não é? O obrigado é três perfeições por dia, mas no meio que dizem que temos que fazer até cinco a seis. Naqueles intervalos, comer uma fruta, comer uma fruta, comer uma fruta, fazer um jejum, vai no dizer, para nós pararmos de comer, durarmos um período de dia, durarmos um dia inteiro. Temos o jejum que podemos fazer só de um dia inteiro, meio dia, das seis às doces. Temos o jejum que podemos fazer por três dias. Por três dias, por três dias, velatismo, das seis às doze, das seis às dezesseis, ou das seis às dezoito, durante os três dias. Mas também temos o jejum integral durante três dias, em que não comemos nem bebemos. Durante três dias, sem comer e sem beber nada. Alguém pode pensar que é impossível, é bem possível. E não vai sentir falta, se durante os períodos de sentir fome, for ler a Bíblia. Se durante os períodos de sentir vontade de fazer outra coisa, for meditar a palavra, ou então, colocar em louvor da adoração, em louvor do nosso Deus. O jejum é fome de Deus. Deixar um pouco o pão da terra, deixar um pouco o nosso prazer e desejo de ficar com a mão do telefone. De desde cinco a cinco segundos, há pessoas que já não conseguem largar o telefone, nem na hora de comer. Os telefones já podem levar até da reflexão. Os filhos e a esposa, ou os filhos e o marido estão falando contigo, e tu estás ali a comer e a olhar no telefone. O jejum talvez é para nos limpar e nos disciplinar nesse sentido. Porque nesse período de jejum, o irmão vai deixar as redes sociais. E vai usar o perfume só para as questões extremamente necessárias. Quando nós nos sentimos, quando nós estamos sem alimento, que o pão, o jejum vem para nos alimentar com alimento seu. com a palavra de Deus. E este alimento do seu, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, é o Espírito Santo que fica conosco. Quando nós jejuamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos alimentamos de Deus, nos alimentamos dos princípios do reino encarnado. Orar e meditar com maior intensidade na Palavra de Deus. Orar e meditar com maior intensidade na Palavra de Deus. Quando sempre for, às 12 horas, que era a hora do almoço, às 13, entra no seu quarto e ora, quando sair da oração, a compra vai ter desaparecido. Orar e jejuar, forja-nos a estarmos mais próximos de Deus, alimentarmos esta intimidade com Deus. O jejum edifica as nossas vidas, edifica as nossas almas. Mas o jejum também permite com que nós quebremos o nosso orgulho. Jejum é a humilhação diante de Deus. Jejum é a manifestação mais pura da nossa alma ao dizer, Senhor, eu sou plenamente dependente de Ti. Eu não dependo do mal para viver. Eu dependo de Ti. Eu não dependo do medo para ficar melhor. Eu dependo de Ti para que a minha cura possa se equilibrar. Porque eu Deus que dá sabedoria ao medo. Eu Deus que dá discernimento ao nosso corpo para que a proceder à medicação dê acerto. Porque há tantas pessoas que tomam tanto medicamento. Mas não curam. O jejum é obrigatório? Não. O jejum é opcional. O jejum é opcional. O jejum é para aqueles que querem, de fato, ter intimidade com Deus. O jejum é, de fato, para aquelas pessoas que querem receber e querem ter resultados. É possível ser obrigatório o jejum? É possível sim. Quando o jejum é recoletivo, quando uma casa, uma família, uma comunidade, ou uma sociedade decreta a importância ou detecta a importância do jejum naquele período e decreta a importância obrigatório. E aí, então, nós entramos para o nosso livro de Jonas. O texto que nós lemos. A sociedade de Mínive estava completamente deturpada. Deus estava chateado com Mínive. O texto nos diz de que o pecado de Mínive tinha chegado aos ouvidos de Deus. O texto nos diz de que Deus envia Jonas para ir pregar uma palavra de arrependimento da cidade de Mínive. Ele diz que vai arregar. Diz que como não se arrepender em 40 dias eu destruirei Mínive. Eu destruirei Mínive. porque a corrupção é demais. Os limites são demais. A prostituição ultrapassou os limites que se possa considerar ou ser aceitado ou não considerar normal. A corrupção daquele povo estava nas entranhas da nação inteira. E muitas das vezes a gente analisa a nossa sociedade e nos perguntamos será que a nossa sociedade não está do jeito que estava no nível? E quando falávamos de corrupção e o pregador do culto do inglês hoje de manhã falou e quando ele falava ele pregava e disse meu Deus como o Senhor inspira como o Senhor fala. justamente o que eu preparei para falar na mensagem do culto das 11 e estava o pregador do culto das 9 a falar e a pregar o culto da igreja onde ele falava a direcção nos mais mínimos detalhes é que nós a nossa sociedade murmura murmura e fala da corrupção e como fã da corrupção sou fã dos dirigentes sou fã dos dirigentes e eu me pergunto nós que podemos no mercado não estamos a vender o quilo que era aquilo não se torna aquilo porque adulteramos a balança e eu lembro que quando eu estou em Luanda eu vou comprar mariscos na ilha e peixe e aqueles moços que vendem eles peixem na balança para vender o camarão e tudo mais eles dizem que aquilo é um quilo que vocês viam mas nós também já vivemos mais de 30 anos e quando você segura você sabe que aquilo não é um quilo e pagaste por um quilo se com o camarão nós adulteramos a balança quando nós tivermos a luz melhor não vamos adulterar se obtermos a fuga nós colocamos como é que se chama mesmo que se coloca lá embaixo no fundo da fuga como é que é batula exatamente se nós batulamos a fuga batulamos no feijão não é nós não vamos batular quando formos chefe do departamento tivermos alocado uma vebra para nós gerirmos se as canetas que estão disponíveis para nós os administradores do gabinete usarmos enquanto estamos no gabinete nós tiramos para ir para os nossos filhos para aludarem a escola quando nos for alocado ou for dado para nos administrarmos os terrenos não é nós não vamos selecionar então a produção estava dentro da cultura do povo de Muita e Deus mandou Jonas lhe dizer que se o povo não parasse de adulterar de mentir de roubar de matar de maltratar um estrangeiro Deus iria destruir aquela nação em 40 dias Jonas não vamos contar o percurso como ele fez Jonas chegar lá e a primeira vez que ele negou e tudo mais porque isso não é o nosso foco mas Jonas quando entrou na cidade começou a pregar o texto nos diz que a cidade embora grande Jonas percorreu a cidade em três dias levou a mensagem de arrependimento aquele povo viu o povo caiu em si e deletou-se diante do Senhor tirou o seu orgulho e declarou um jejum diante de Deus jejum a humildade quando o rei soube quando o rei soube o que estava acontecendo sua nação seria destruída em 40 dias o rei reconheceu que de fato havia imoralidade naquela cidade até porque ele também fazia parte da imoralidade o rei reconheceu que de fato maltratavam os estrangeiros o rei reconheceu de fato de que a prostituição do adultério estava sendo normalizada e o rei então disse vocês já começaram a orar mas eu faço um decreto escrito e que esse decreto circule pelo país inteiro todos nós estamos de jejum a partir de agora ninguém come ninguém bebe nem os animais até os animais se jogaram e Deus olhou o coração daquele povo Deus percebeu a atitude daqueles daqueles governantes daquele país de que tinham se humilhado de fato tinham se humilhado de fato meus irmãozinhos e irmãs porque às vezes a gente faz de conta e Deus conhece o coração de quem faz de conta e de quem está humilhado de fato e quando a gente se humilha de fato o coração do Senhor é tocado amém quando a gente se humilha de fato o coração de Deus é tocado e aquele povo se humilhou de fato e tocaram o coração de Deus tocaram o coração de Deus e Deus disse este povo se humilhou de fato este povo está de fato arrependido eu vejo seus corações eu vejo o que não estão fazendo só para aparecer para fazer de conta eu tinha dito que eu ia destruir os em 40 dias pois então não destruo ao contrário eu restaurarei esta nação também nós precisamos nos humilhar diante de Deus para que o Senhor possa restaurar as nossas vidas para que o Senhor possa restaurar as nossas famílias para que o Senhor possa restaurar a nossa nação nós precisamos nos humilhar de fato como é que este povo se humilhou orou e jejeou e por que não oramos por que nós não jejeamos para que nós possamos tocar o coração de Deus de tal maneira que as nossas vidas sejam restauradas porque nós achamos que se a gente orar duas, três horas por dia a gente vai morrer ao contrário a gente está morto sem oração a gente está morto sem jejum sem experimentar a gente não mostra esta semana a partir de amanhã nós começaremos o serviço de oração em jejum o irmão é não está convidado a entrar na plataforma a hora que eu confio a hora que eu fizer os minutos que fizer entre na plataforma e ore para que Deus possa restaurar a nossa nação para que Deus possa restaurar a nossa vida para que Deus possa restaurar a nossa sociedade o segundo texto que nós lemos é o texto de Mateus quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum verdade quando eles chegaram perto da multidão um homem foi até perto de Jesus ajoelhou-se o diário dele e disse Senhor tenha pena do meu filho ele é elétrico e tem ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo e na água eu não trouxe eu já me trouxe para os teus discípulos a fim de que eles curassem mas eles não conseguiram curar Jesus respondeu gente má e sem fé até quando ficarei com vocês até quando terei que aguentarmos tragam aqui o menino então deu uma ordem ao demônio demônio saia e no mesmo instante o menino ficou curado depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram por que foi que nós não podemos expulsar os demônios por que foi que nós não podemos expulsar os demônios e Jesus responde foi porque vocês não têm fé suficiente eu afirmo a vocês que isso é verdade se vocês tivessem fé mesmo que fosse do tamanho somente do grão de uma gostada quem conhece o grão de uma gostada o grão de uma gostada foi um grão tão pequenininho mas tão pequenininho e Jesus está dizendo que os discípulos não tinham fé nem no tamanho do grão de uma gostada olha que aquela sementinha do grão do jitongo é muito maior do que o grão de uma gostada só que os irmãos e as irmãs têm a emoção talvez a sementinha de novo é maior do que o grão de uma gostada e Jesus está dizendo que os discípulos que andavam a morrer todos os dias que conheciam a verdade que estavam sendo excluídos não tinham fé nem no tamanho do grão de uma gostada imagina nós e Jesus dizia que se a fé que eles fossem pelo menos do tamanho do grão de uma gostada eles podiam dizer à montanha é que eu tenho esse bíblio do mar e assim se eu faria ai que poder extraordinário e vocês iriam poder fazer qualquer outra coisa mas digo-vos uma coisa esse tipo de demônio que demou a Jesus no versículo 21 mas esse tipo de demônio só se pode ser expulso com oração e jejum um pai à procura da cura do filho seu filho estava doente e o texto nos conta em outras versões de quem? ele estava doente desde pequeno ele sofria dessa epilepsia desde pequeno ele era epilético desde pequeno desde pequeno que ele se jogava no meio do fogo e desde pequeno que os espíritos malignos que estavam ali jogavam-lhe na água não importassem o lugar além da insepidade que vinha estas ações eram ações de risco de risco extremo e ele tinha procurado por saúde por muito tempo com certeza devia ter procurado os médicos com certeza devia ter procurado os adivinentes daquele tempo mas não encontrou a cura e ontem ele veio ter com Jesus antes de chegar até Jesus encontrou os discípulos de Jesus eram 12 discípulos e ele diz que eles temem com os discípulos de Jesus e nenhum deles pode curar ou seja foi o primeiro discípulo não conseguiram curar foi o segundo discípulo não conseguiu curar foi o segundo discípulo não conseguiu até o décimo segundo discípulo não conseguiram curar o menino não conseguiram curar o menino e depois um pai persistente um pai que tem fogo que sabe o que é e que sabe que tem possibilidade e que é possibilidade de cura que seu filho não pode morrer assim amém não desista dos teus não desista dos teus tira mas agora ele é um drogado eu tiro o nome dele eu tiro o meu nome de pai mas meu filho está a desistir porque está se sentindo incompetente está a desistir mãe porque está se sentindo incompetente é teu filho e vai com ele e vai com ele até as últimas consequências amém é tua família é tua esposa é teu marido você vai com ele até as últimas consequências conforme os todos que você tem não desistir não desistir não desista já temos medo já foi nos abendimentos já foi nos sacerdotes agora temos discípulos de Jesus até o desse segundo discípulo ninguém consegue curar esse filho talvez você esteja a dizer assim ninguém consegue curar os meus filhos que eu mandei fora e nos ajudaram a andar em liberdade que voltaram drogados em vez de formados talvez esteja a dizer assim da tua esposa que me te respeita que me tira a autoridade talvez esteja a dizer assim do teu marido que já te traiu com todas então esteja pensando não tem mais solução mas tem este pai este homem que é pai este outro funcionário público era funcionário de bem comado foi a procura da saúde do seu filho e cada um de nós aqui vai procurar a saúde mental física espiritual emocional econômica da qual está precisando na tua vida na minha vida na vida da nossa família e da nossa sociedade temos que procurar não podemos desistir e a última estação foi para Jesus ele disse Senhor já me dei até dois discípulos ninguém conseguiu ninguém conseguiu mas eu sei que tu podes mas eu sei que tu podes e Jesus foi Jesus virou os demorandos que estavam no seu filho quando eu preparava uma coisa me chamou a detalhe eu podia assim aqui está um dos pontos do meu retornar oi discípulos ao verem que o menino tinha sido liberto eles não podiam fazer essa pergunta ao público porque eles sentiram-se envergonhados sentiram-se diminuídos então de forma muito discreta muito silenciosa chamando um mestre em particular e perguntaram o mestre eu já nos ensinava a extra fazer os milagres eu já nos deixo o poder eu já estava nos contendo o que aconteceu por que não conseguimos tirar o demônio desse inimigo mestre fala tem mais algum segredo que precisava escutar que ainda não tinha nos dito por que que nós não conseguimos tirar o demônio desse inimigo olha a dignidade dos discípulos com Jesus sabe temos que ser íntimos com o pai olha a dignidade dos discípulos com Jesus não levaram a inquietação nas suas cabeças não desistiram Jesus também sou ele que consegue eu desisto vou embora não sei igreja não 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 desista eles foram tão persistentes quanto o pai que insistiu a curar o filho não desistiram foram perguntando Jesus explica-nos se ainda falta algum detalhe na qual não temos conhecimento e Jesus disse oh estamos faltando fé estamos faltando fé estamos faltando fé e ele está falado contra nós hoje a sociedade não muda porque estamos faltando fé estamos faltando garra estamos faltando atitude tem cada um de nós somos muito individualistas se pensamos em nós mesmos de forma particular estamos faltando fé do que Deus pode fazer a nossa casa não muda os problemas são permanentes e hereditários com o problema de que meu pai já conhece um problema meu pai tem um contato um bom tratamento e até hoje permanece na tua casa você filho de Deus você discípulo de Jesus que ama com Jesus está com o problema do teu avô do que? do teu avô que já não está aqui já foi há algum tempo até os hábitos e costumes do tempo do teu avô já desapareceram porque a sociedade se renova a cada dia e a palavra do Senhor diz que nós somos renovados a cada dia por esta palavra e você não virou com o problema de vez e a gente 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 está faltando fé e Jesus acrescenta a lei da fé que nos falta vocês não estão jejuando nem que a hora porque esse pico de demônio só sai coração e jejum é uma rua e o irmão vem pedir oração mas o irmão não ora e os oradores estão a orar e estão a sentir e a perceber e estão a carregar o peso sozinho estão a ver nas visões do que você está passeando enquanto as pessoas que você pediu oração estão a orar nós precisamos orar para que a casta de demônio que está em nós estou falando de demônio eu deixo de falar de demônio mas hoje pode ser demônio tem tantas coisas que impedem porque as nossas finanças não avançam tem salário mas dia a dia já não tem que não está lá não sabe cuidar do dinheiro quando o dinheiro se perde sem saber como se perder as pessoas que não trabalham estão em melhores condições do que você por quê? por quê? e você que trabalha com salário maior do que o outro e dá com inveja daquele que ganha menos do que tu por quê? porque não está orando porque não está fechando porque não está jejumando porque não tem disciplina e o jejum traz disciplina e essa disciplina que o jejum te traz o podes implementar em qualquer área da tua vida a espiritual a econômica a vida séria a emocional a familiar a castas a assuntos a problemas que só saem com jejum e oração deixa de ser que eu estou fora deixa de ser cristão não velho que só fica na vitrine jejum entra na intimidade do teu Deus entra sai da vitrine sai da vitrine fecha a porta e ora ao teu Deus e o teu Deus que conhece o teu coração na sua intimidade na sua oportunidade ele dará o que o teu coração deseja porque ele conhece as tuas necessidades ele conhece as nossas necessidades ele conhece a necessidade da nossa nação e a necessidade da nossa família vamos orar em poder vamos orar gente vamos orar pelas nossas famílias vamos orar pela nossa comunidade vamos orar pelo nosso país nesse período neste momento vamos orar vamos orar vamos jejuar vamos tirar o pão por uma semana para aqueles que contêm jejuar o dia todo não ganhem nenhum problema de saúde vamos conosco até os 8 sem comer nada chegar às 18h30 a tomar uma soquinha para quem viveu problemas de saúde não faça isso toma uma soquinha toma uma soquinha toma uma soquinha toma uma soquinha mas não toma bolo não faça assim um frango no forno nesse período não só por uma semana só por uma semana só por uma semana só por que queremos que a estabilidade se mantenha só por que queremos como fez o rei e toda a nação de mim viver não queriam ser destruídos mas também não queremos ser destruídos nós não queremos que as eleições peguem a confissão nós não queremos que os aproveitadores instaurem desordem no país porque nossa família está lá o país é nosso ainda não tivéssemos mais família lá mas o país é nosso nós não queremos nós que estamos aqui na diástole temos a oportunidade para fazer porque a gente consegue ver assim a gente consegue ver fazer uma fotografia do álbum vamos orar para que as pessoas corram a melhor forma vamos orar para que as amuas se desapareçam vamos orar para que as pessoas que o Senhor consome os corações atristados pela perda de muitos entre queridos do país inclusive o nosso segundo trepente do país que o Senhor toque os nossos corações que o Senhor consola as nossas almas e que o Senhor não destrua a paz que foi construída com a nossa sacrifícia essa palavra vem para nós esta comunidade que aqui está que nós jejuemos que nós olhemos não só pelas nossas vidas individuais mas pelas nossas vidas produtivas pela nossa vida de nação pela nossa vida de comunidade de fé está nos faltando em fé está nos faltando na oração está nos faltando no jejum esta é a palavra do Senhor que está fazendo para nós o Senhor está nos convidando a andarmos a jejuarmos e a ter nos feio de que é de presente e se nós conseguimos tocar seu coração tem que dar a dor pelo que é que nós porém que nós nos faltando que nós vamos lá